Boa, 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 primeiramente aí um forte abraço, o cheiro amasso pra todos aí, certo? Que vai ver nós nesse vídeo aí, pode ser num bom dia, pode ser numa boa tarde, numa boa noite, certo, mano? Vou mandar um papo reto aí, porque nós colocamos aí no ventilador, então nós sustentamos o que nós fala aí, certo, mano? Na hora de que vem o mãozinho aí, que falta de palavra comigo aí, foi em cima do quê, tuta? Certo, aconteceu uns anos atrás, mas nós viemos aí puxando esse fundamento das ideias aí devido ao quê, tuta? Certo, mano? Pra sair no cantor, foram falar de mim aqui, esse moleque nem pá, mano. Bronx nem pá, então nem pá no quê, parça? Nem pá no momento que você vê o currado entre as pernas na minha casa aqui, falar com o DJ Rubio, te manobrou, certo, mano? Deu golpe em você, certo, tuta? Nós fomos aí em cima das ideias, o cara falou uma paz de grosa pra nós no telefone, naquele jeito dele doidão, certo, mano? Falou uma paz de grosa pra nós, daí passou uma semana, você tava lá na queibada dele gravando com ele, da hora legal. Fiquei só na minha, nós só observa, certo, tuta? Mas vamos que vamos, nós não tá vindo aqui pra querer degredir sua imagem, querer colocar você mais pra baixo, mais pra cima do que nós não, que nós é todos iguais, certo? Mas deixando bem claro aí que a sua atitude não foi leal com nós aí, certo, mano? Não foi uma transparência verdadeira aí, certo, mano? É pelo mundo que nós vive, é artista aí, certo, mano? Não, de que vários aí, certo, mano? Que ganha nós no dia a dia também pergunta pra nós por que nós se afasta, aí tá o entendimento de uma das caminhadas, certo, mano? E o DJ Ruiva aí, mano, deixando bem claro pra ele aí na postagem que ele fez no comentário aí, certo, mano? Já veio pelo nome aí, com mãozinha, soltou pra nós aí que ele foi, manobrou o cara, certo, mano? Manobrou mãozinha, a produção, a equipe dele, caralho, mano, nós demos atenção. Já veio nessa imagem aí, na nossa semelhança ali nessa fita aí. Mãozinha foi, começou a encostar com o cara. Eu falei, vixe, que bagulho louco, maior bagulho cabuloso, né, mano? Caralho, né, mano? Mas vamos que vamos. Aí veio o DJ Ruiva postando aí, em cima aí, certo, mano? Do videoclipe negão do Arizona e o relógio da cadeia aí, certo, mano? Comentando, falando quem é o negão no funk, mano? Quem é você, DJ Ruiva? Achando só porque fala de playlist? Ô, mano, pisa fofo, chega devagar, falou, mano? Não fica dando nada de louco não, porque se nós apertar, você perda, tio. Nas ideias, certo, mano? E não fica mandando no direct aí do Insta não, filho. Entendeu? Piadinha pra fazer vinheta não. O papo tá dado, você é muito brabo na internet, pagando disposição. Até que pá, nós já fechou e pá. Ô, tuta, pé firme no chão e chega devagar e respeita, certo? E em cima do bagulho do magrinho, parça, certo? Em cima que ele mandou a resposta do vídeo que eu mandei pra ele, que ele ficou falando o nome de facção, tuta. Fui ver esses tempos agora aí que ele falou que eu era uma coelhinha. Ô, magrinho, você cuspiu no prato, jogou o prato fora, certo? Depois foi lá na lixeira pegar o prato descartável, tuta. E comer de novo no prato. Então, mano, fala, tá ligado? Pouca aí, mano, que você tá em São Paulo aí com o rabo entre as pernas aí, certo, mano? Pra poder fazer um baile aí empurrando com a barriga, falou, mano? Nós respeita a todos aí, tamo juntão naquele pique aí, certo, mano? A massa funkeira aí, certo, mano? Mas tá ligado, é pingo no i, é papo reto com nós não, tuta. Nós dá um tempo, nós não para, certo, mano? Meu, na nossa, tá ligado, tem que ser sincero e leal. Vai eu faltar com a transparência aí com quem cola comigo aí, qualquer MC que me conhece aí. Vai vendo a fita.